Olá, crianças! E aí, tá tudo bem? Essa é a nossa aula de formação humana. Antes de começar o nosso novo assunto, né? O assunto de hoje, vamos lembrar o que nós falamos na aula passada? O tema da nossa aula passada foi Gosto de mim assim como sou. O que veio fazer, né? Vocês refletirem que vocês estão crescendo. Vocês eram bebezinhos, agora estão crescendo e vão continuar crescendo. Mas, o que chama a atenção para esse conteúdo? É saber se você está gostando de você do jeito que você é. Você vem crescendo, vem mudando. E aí, tá gostando? Você se olha no espelho, você vê a pessoa que você está se formando. Você gosta de você do jeito que você é? Então, a nossa aula passada veio fazer, né? Você refletir e pensar que todos nós devemos gostar da gente da maneira que é. Você está crescendo numa família que cuida de você, que lhe dá amor. Você tem uma escola onde você aprende coisas novas. Você tem uma família, amigos. E isso também é importante para o seu crescimento. Hoje, o nosso conteúdo é Sou capaz de aprender. Você concorda com isso? Com essa frase Sou capaz de aprender. Então, todos nós somos capazes de aprender. Todos nós nascemos com essa capacidade. Todas as pessoas nascem com essa capacidade de aprender algo novo. Depende muito do interesse de todos nós, né? Eu quero muito aprender a fazer algo novo. Então, eu vou procurar pesquisar. Eu vou me interessar até eu aprender a fazer aquilo. Você tem alguma coisa que você quer muito aprender agora? Que ainda não sabe fazer? Mas você quer muito aprender? Então, e o que você está fazendo para aprender? Você está treinando? Está estudando? Está pesquisando? Vai depender muito da sua força de vontade. Agora, escute o textinho que a tia vai ler. Sou capaz de aprender. Todas as pessoas são capazes de aprender e fazer coisas diferentes. Eu cresço e me torno cada vez mais capacitado porque aprendo coisas novas todos os dias. Já posso fazer muitas coisas sozinho. Quanto mais aprendo, mais capaz eu sou de aprender e fazer coisas diferentes. O desenvolvimento da minha capacidade depende da atenção e do esforço que dedico a tudo que faço. E do modo que eu observo as coisas do mundo. Vocês prestaram atenção nesse último parágrafo que a tia Cris leu? O desenvolvimento da minha capacidade depende da atenção e do esforço que dedico a tudo que faço. E do modo que eu observo as coisas do mundo. Entenderam? A sua capacidade de aprender vai depender do seu esforço e do seu interesse. Então, se você deseja muito aprender alguma coisa, você tem que se esforçar. Todos nós aprendemos algo novo. Todos os dias. E você? O que foi que você aprendeu de novo recentemente? Pense aí. Uma coisa que faz pouco tempo que você aprendeu. E você gostou de ter aprendido? Você está tentando aprender mais alguma coisa? E isso, muito bem. A gente não deve parar de aprender. Todos os dias a gente aprende algo novo. Não esqueçam disso, tá certo? Então, você está crescendo. Você vai aprender sempre uma coisa nova. Me diga aí. Responda para a tia Cris. Algo que você não sabia fazer. E agora você já consegue fazer sozinho? Você já sabe escovar seus dentes sozinho? Você já sabe mexer no teclado do computador? Ligar um computador? Mexer nas suas teclas? Saber as suas funções sozinho? Você sabe mexer em um celular sozinho? Hein? Sabe para que servem os aplicativos? Você não sabia, né? Mas aprendeu. Aquele jogo que você achava bem legal e não sabia. Você aprendeu a jogar? Isso, muito bem. Então, é assim. Todos os dias a gente tem que se interessar em aprender algo novo. Por isso também que é muito importante a gente estudar, tá bom? Vamos agora fazer bem aqui uma atividade, ó. Eu sou capaz de aprender. O que você faz que demonstra a sua capacidade de aprender? Será que demonstrar atenção e interesse pelas pessoas em conversar, em dar uma palavra de carinho, mostra que você é capaz de aprender e que está crescendo? E aí, sim ou não? Se for sim, a chacrisa marca. Se for não, eu não irei marcar. Então, você demonstrar atenção e interesse pelas pessoas, mostra que você está crescendo e é capaz de aprender coisas novas. Quando a gente conversa com outras pessoas, a gente também aprende. Todo mundo tem algo para ensinar alguém. Coisas boas, né? Então, a gente também deve ser capaz de demonstrar atenção e interesse pelas pessoas. Abrir mão das coisas que gosto. Será que eu vou? Será que eu estou sendo, né? Estou crescendo? Ou sou capaz de aprender quando eu gosto muito de alguma coisa? Mas eu prefiro deixar de lado. Porque é difícil? Porque eu acho que eu não vou aprender? Não. A gente não deve abrir mão das coisas que a gente gosta. A gente deve lutar, né? A gente deve tentar até conseguir aprender, tá certo? Enfrentar os medos. E aí? Será que você vai ser capaz de aprender? Se você tiver medo e preferir ficar lá escondidinho, a gente tem que enfrentar os nossos medos. Para fazer coisas boas, né? O medo, às vezes, ele impede da gente aprender coisas boas. Então, a gente precisa enfrentar esse medo para que a gente possa aprender coisas novas. Ser impaciente com as pessoas. Mostra que você é capaz de aprender? Não. A gente tem que ter paciência, né? Ser paciente, esperar. A gente precisa ter essa paciência com as outras pessoas. Então, ser impaciente com as pessoas não demonstra que você é capaz de aprender. E respeitar as diferenças? Aí sim, né? Quando a gente respeita as diferenças, quando a gente respeita o nosso coleguinha que é diferente, porque todos nós somos diferentes, mostra que você está aprendendo. Ou que você já aprendeu que isso é muito bom para a nossa vida. A gente respeitar as diferenças. Então, não esqueça. Você está crescendo. Você tem que gostar da pessoa que você está se tornando. Porque a sua família, o seu papai, a sua mamãe, eles lhe amam do jeito que você é. E eles têm orgulho da pessoa que você está se formando. E cada vez que você cresce, você vai ser capaz de aprender algo novo. Temos que aprender coisas boas. Boas atitudes. Aprender coisas que fazem bem para a gente e para as outras pessoas. Então, não esqueça, tá certo? Essa foi a nossa aula de formação humana hoje. Um grande abraço e até a próxima.